Estúdio RP Produções Pelo bem do seu coração Você pode até tá bem Mas eu não, mas eu não Eu faço tudo o que tiver que fazer Pra ter de volta pra amar você Pra amar você Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez eu vou sofrer assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do seu coração Você pode até tá bem Mas eu não, mas eu não Eu faço tudo o que tiver que fazer Pra ter de volta pra amar você Pra amar você Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Eu não te dou uma semana Pra dizer que me ama Eu não te dou nem um mês Que vai querer voltar de vez Meu parceiro cego, divulgações Mágica e comunicação, visual Bora, Eric! Torove! E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que um outro amor não vai achar Tão fácil assim Em pouco tempo vai querer voltar Eu não te dou uma semana Pra dizer que me ama Eu não te dou nem um mês Que vai querer voltar Eu não te dou uma semana Pra dizer que me ama Eu não te dou nem um mês Que vai querer voltar de vez Meu parceiro Lugar C10 Moral de Catiba, Bahia Padrão Modo Express A melhor do Santa Maria Não feita, respeita, menina E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que um outro amor não vai achar Tão fácil assim Em pouco tempo vai querer voltar Eu não te dou uma semana Pra dizer que me ama Eu não te dou nem um mês Que vai querer voltar Eu não te dou uma semana Pra dizer que me ama Eu não te dou nem um mês Que vai querer voltar de vez Meu parceiro Reinão C10 Moral de Alia Branca 079 Fortes Meu parceiro Alan Fiatualizações Joaquim Atualizações Nequinho Atualizações Menino Em nome de Canela do Corte Barbeiro Estourado do Estouradinho Meu parceiro Júnior Palio Fularage Tamo junto Não feita, respeita, menino Luizinho Cedês Faz tanto tempo O seu número Eu nem sei se ainda tenho Mas lembro Chama em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar sofrendo Vou arriscar Arriscaram não que eu ia ganhar E quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras vezes E nunca passa vez Que nunca vai ser Nunca ai pra sempre, ser talvez Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras vezes Que nunca passa a vez, que nunca vai ser Nunca aí pra sempre ser, talvez Quem é que não tem o A.E. Faz tanto tempo O seu número eu nem sei se ainda tenho Mas lembro, não, em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar sofrendo Vou arriscar Arriscaram não que eu ia ganhar E quem é que não tem o A.E. Que quando fala A.E. Vem ela na cabeça mesmo tendo outras seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser Nunca aí pra sempre Ser talvez Quem é que não tem o A.E. Que quando fala A.E. Vem ela na cabeça mesmo tendo outras seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser Nunca aí pra sempre Ser talvez Quem é que não tem o A.E. Agora meu comendador Júlio Neto de São Cristóvão Eu acho que eu levo o A.E. Eu acho que eu levo o jeito pra te fazer Eles então deixa você viajar no meu prazer Vem beijar Eu vou encher a cara com teus beijos claros Que é você Eu vou encher a cara com teus beijos claros E é você Eu vou encher a cara com teus beijos claros Eu vou encher a cara com teus beijos claros Tem que respeitar o meu barbeiro E o leitor ser espancadão Eu acho que eu levo o jeito pra te fazer Eles então deixa você viajar no meu prazer Vem beijar minha boca beber mil goles de amor Assumo eu amo o gosto doce do seu sabor Paixão tá forte e traz tanta dependência Tô viciado em você Tô viciado em você Como abelha no mel Um pedaço do céu Eu vou encher a cara com teus beijos claros E é você A dose do meu pouco fraco Tô bebendo um copo cheio É sede que não passa Hoje eu vou Beber mil goles de amor Eu vou encher a cara com teus beijos claros E é você A dose do meu pouco fraco Tô bebendo um copo cheio É sede que não passa Hoje eu vou Beber mil goles de amor Ave Maria cheia de graça Segura meu peito que lá vai cachaça Repertório pra beber e tomar cachaça Bora meu parceiro Rafael Paredão Scooby-Doo Agora meu parceiro Sistema 4 Amigo garçom Traz mais uma cerveja Que estou apaixonado Que estou apaixonado Que é grande a dor Que está no meu peito Aceito a solidão Não demora em amor Eu estou sofrendo My love My love My love Me fazer feliz Você sempre quis Você sempre quis Mas em amor É grande a dor Que está no meu peito Aceito a solidão Não demora em amor Eu estou sofrendo My love My love My love Eu estou querendo My love My love My love Meu parceiro Murilo Atualizações, Rafael Scooby-Doo, toda a galera de Itabaiana, menino Kaique C10, bora Meu parceiro David e C10, meu parceiro Neguinho Atualizações Bora Joaquim Atualizações, Reinãs C10, Aleph Atualizações Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando Um filme entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso, deixa eu ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas, usar aliança com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito a pagar fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, não sou pintor Não sou pintor, mas tô pintando Um filme entre você e eu Sei que seu coração não é policial E já que tô preso, deixa eu ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas, usar aliança com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito a pagar fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar Quando a saudade bater Você vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas nem quatro paredes Nesse quarto escuro Você vai ouvir um Eu te amo por segundo Você vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor E vai achando de boa E vai achando de boa Trocar o meu beijo pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar, vai beber Você vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas nem quatro paredes Nesse quarto escuro Você vai ouvir um Eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas nem quatro paredes Nesse quarto escuro Você vai ouvir um Eu te amo por segundo Por segundo Um abraço pra toda a galera do Esporte Neto Encontro dos Amigos Meu parceiro Rodrigo Meu parceiro Farley Amorim Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina Perdi uma bebida Porque afinal que acabou Foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Com você eu sei Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina Perdi uma bebida Porque afinal que acabou Foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Com você eu sei Em nome de David e CDs, Murilo Atualizações Tô impressionado nessa mina Sua boca está me insinuando Contempla a projeção divina Me elucida, me amando Me faz sentir calafrios com as estações Transende a brisa do vento e suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, na zona sul É aí que o favelado se apaixonou A peça fundamental que falta em mim Vou levar em quadro enquanto vou lá Deixar acontecer naturalmente Ô mulher, que me deixe na ponta do pé Paranormal, se eu te beijo já não ficou mal Eu sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô mulher, que me deixe na ponta do pé Paranormal, se eu te beijo já não ficou mal Eu sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, na zona sul É aí que o favelado se apaixonou A peça fundamental falta em mim Vou levar em quadro enquanto vou lá Deixar acontecer naturalmente Ô mulher, que me deixe na ponta do pé Paranormal, se eu te beijo já não ficou mal Eu sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô mulher, que me deixe na ponta do pé Paranormal, se eu te beijo já não ficou mal Eu sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Portal Você na Mídia, meu parceiro Felipe Nascimento Bora Romildo Júnior e toda a galera da Paz na Minuto da Música Bora meu parceiro Jean, toda a galera da Reflexo da Mídia Não tem que dar respeito Me dá vontade de morrer De morrer Quantos minutos e segundos pra te encontrar Sentir o seu carinho e poder te amar Te amar Mas parece que o segundo se transforma em muitos Me dá a impressão que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Eu fico doido, fico louco nesse apartamento Não consigo te esquecer se quer nenhum momento Só penso em você Só penso em você Eu quero que entenda Que nada é maior Que meu amor por ti Nem as estrelas E nem o infinito Pode atingir O que eu sinto por você Mas parece que o segundo se transforma em muitos Me dá a impressão que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Eu fico doido, fico louco nesse apartamento Não consigo te esquecer se quer nenhum momento Só penso em você Eu quero que entenda Que nada é maior Que meu amor por ti Nem as estrelas E nem o infinito Pode atingir O que eu sinto por você Espeitei o Caio e o Breno, tamo junto, véi! Em nome de volta e atualizações E no meu paredão Você não dança mais Não quero mais você Gatinha No banco do meu carro Você não senta mais Não quero mais você Agora vai ser só as novinhas Pra você aprender nunca mais maltratar Eu tô aqui Dançando um porrozinho com as suas amigas E você aí Com cinquenta ligações perdidas Para mim Eu não te quero mais Eu tô aqui Dançando um porrozinho com as suas amigas E você aí Com cinquenta ligações perdidas Para mim Para mim Eu não te quero mais E no meu paredão Você não dança mais Não quero mais Não quero mais você Dançando um porrozinho com as suas amigas Para mim Eu não te quero mais Eu não te quero mais Eu não te quero mais Meu parceiro Caíque Cedeis O rei do repertório Leiton Cedeis Pancadão Meu parceiro David Cedeis Pica pau Cedeis Risadinha Cedeis Bora Robson Bora Robson do Longe Estourofe Um abraço pra toda a galera da Digital Fiber Meu parceiro Luan Design Bora Biel Como é bom Como é espetacular Canela do corte Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso, querendo o seu olhar Querendo sua atenção, pra eu te falar Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Meu parceiro As Tu Atualizações Meu parceiro Italu Yuri Toda a galera do Santa Maria Meu parceiro Jean A galera da página Reflexo da Mídia Valter Atualizações Essa eu dedico a meu pai Essa é a DVD das antigas Paiinho, essa é sua, nele Segura Alô meu parceiro Elton da Mídia César Cidez, Pirata Cidez Eu sou assim Eu nunca soube recitar poesias Talvez palavra de amor Não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Eu só quero seu amor e mais nada Você precisa entender Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinha é seu nome que eu chamo Só sei que eu te amo Eu só sei dizer te amo Eu sou assim, eu nunca soube recitar poesias Talvez palavra de amor, não sou sedutor, não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata, mas o meu maior tesouro eu te dei Eu só quero seu amor e mais nada, você precisa entender É que eu só sei dizer, só sei que eu te amo demais As noites sozinha é seu nome que eu chamo, só sei que eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo, só sei que eu te amo demais As noites sozinha é seu nome que eu chamo, só sei que eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinha é seu nome que eu chamo Só sei que eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Um abraço pra toda a galera do Sistema Quatro Vias Estúdio RP Produções Bora celular nas teclas Não peita, respeita menino Eu acho que estou gostando de você Mas você não percebe Por quê? Eu vejo o tempo passando e cada vez vai aumentando mais Mas você não percebe Por quê? Inventa uma história, me diz qualquer coisa, mas fala comigo Gosto de ouvir sua voz, meus olhos tão lindos Se eu ganhasse um abraço, um beijo no rosto, pra mim era tudo Tudo que eu mais queria Mas como sempre o amor nos deixa mudo Queria poder dizer te quero, te amo Mas onde está você quando eu te chamo? Queria poder dizer te quero, te amo Mas onde está você quando eu te chamo? Eu acho que estou gostando de você Mas onde está você quando eu te chamo? Eu acho que estou gostando de você Mas onde está você quando eu te chamo? Eu acho que estou gostando de você Mas você não percebe Eu acho que estou gostando de você 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 Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com meu coração Você fala uma coisa e o coração quer outra Mas só eu sei quem tá com razão É como se a saudade de mim fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom E a cachaça é a desculpa pra errar de novo Ouvi dizer que sua boca Esqueceu da minha boca Esqueceu foi voar E quando você bebe umas coisas Me liga feito louca Esqueceu foi voar Finge aí que tá de boa Meu parceiro César Cedês Júnior Palio Fuleraje Ravel Paredão Escovidu Meu parceiro Murilo Atualizações E Anclaro Cedês Leiton Cedês Pancadão Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com meu coração Você fala uma coisa e o coração quer outra Mas só eu sei quem tá com razão É como se a saudade de mim fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom E a cachaça é a desculpa pra errar de novo Ouvi dizer que sua boca Esqueceu da minha boca Esqueceu foi voar E quando você bebe umas coisas Me liga feito louca Esqueceu foi voar Esqueceu foi voar Injaí que tá de boa Injaí que tá de boa Injaí que tá de boa Eu já me envolvi com outras Volta Neném se não for você E eu tô com saudades Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta Neném se não for você Meu parceiro Breno Sode Padrão mototáxi Pra Mila Canela Corte Tem que respeitar o meu barbeiro César Cedeis O Moral Só por você Pro meu coração querer Eu já me envolvi Com outras mais Não consigo te esquecer O seu abraço é só você que tem O seu beijo é só você que tem Volta, bebê Volta, Neném se não for você Eu tô com saudades Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, Neném se não for você E eu tô com saudades Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, Neném se não for você Eu tô com saudades Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, Neném se não for você Aí, bebê Estúdio RP Produções Bora meu parceiro Italu Yuri Maridão tá já preta Bora João de Deus O homem das vinte mulheres Não feita, respeita, menino Mexa-fei E aí, bebê Se inscreva no canal Se inscreva no canal